A CIDADE NO BRASIL Você me dá motivos pra que eu seja assim Tem vez que esquece que eu sou sua mulher Quando não me ignora, não me trata bem Você quer tirar onda, eu vou tirar também Se sair eu saio, se me trair eu traio Se me fizer chorar, vai chorar também Vou parar de ser benção, não tô de brincadeira Se você não voltar, não vai se dar bem Não me chame de louca Não me chame de louca Quem tiver na frente saia porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Quem tiver na frente saia porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Fala que me ama, eu sei que é mentira Não vou mais deixar você me enganar Hoje eu vou sair com as minhas amigas Você querendo ou não, as coisas vão mudar Consegui dar motivos pra que eu seja assim Tem vez que esquece que eu sou sua mulher Quando não me ignora, não me trata bem Você quer tirar onda, eu vou tirar também Se sair eu saio Se me trair eu traio Se me fizer chorar, vai chorar também Vou parar de ser pressa, não tô de brincadeira Se você não mudar, não vai se dar bem Não me chame de louca Não me chame de louca Quem tiver na frente saia porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Quem tiver na frente saia porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia Se vacilar é gaia Quem tiver na frente saia porque tô revoltada Triste de um homem que tem uma mulher com raiva Se vacilar é gaia 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 Se vacilar é gaia